Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou em Paraguaçu aqui, Anitápolis, Santa Catarina, aqui é o bairro do Chico, pessoal. Eu vou mostrar aqui umas coisas que você... Você nunca viu um bairro desse jeito aqui no canal, pode ter certeza. Aqui é o bairro do Chico, aqui é o município de Itaiópolis, Santa Catarina, Paraguaçu. Gente, uma bodega igual essa você nunca viu. Olha só, gente, vamos junto aqui, olha só, pessoal, olha que bonito. Ô, seu Chico, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, prazer em conhecê-lo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Olha só, gente, que coisa mais... Ô, seu Chico, parabéns para o senhor, viu? Muito obrigado. É muito bonito. Uma pergunta, tudo cheio, vocês vêm para aí? Tudo cheio. Lacrado. Jamel, né? Jamel, vai paraíso. Velho barreiro. Barreiro. O senhor é colecionador, seu Chico? Não, 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 é botequeiro mesmo. Botequeiro mesmo. Botequeiro raiz, né? E aqui, eu deixei aberto lá, tem a geladeirinha. Escuta, seu Chico, como é que o senhor teve essa ideia? Como é que começou? Não foi assim? Não, não, as paredes são muito altas da casa. Daí, para nós não ficar com as paredes vazias, nós ponhemos partilheira. E ponhemos a bebida e deixe que vá. Escute, vem bastante gente todo dia? Vem. Tem freguesia boa, de qualidade. Nossos fregueses são de primeira. Quase 15 anos que nós estamos lidando, mas aumentamos pouco tempo. E nunca deu encrenca. Coisa boa, né? Nunca. O lugar é sossegado, tranquilo. É cultura. Quantos habitantes tem aqui Paraguaçu, o senhor sabe? Sabe que não sei. Não sabe mais ou menos. Esse assunto não... E quantos litros tem aqui? Ah, tem uns dois mil litros. Tem uns dois mil. A bebida não vence alguma? Não, não. Não vence. O destilar não vence, né? Não, não. Gente, olha a coisa mais boa. Jamel, bitter. E a parte de cerveja é escondida, mais para lá. Ah, cerveja. Ah, no túnel. Mais um túnel. Tá certo, olha só gente. 51 lata, jamel. Gente, parabéns, viu? Olha, mais ou menos uns dois minutos. Ficou muito bonito, viu? Dá um enfeite assim para o bar, né? Que é uma coisa muito boa. Olha lá, gente. Muito bem. E aí o túnel aqui, o que é? O senhor tem sinuca? Não, tinha e eu vendi. Porque daí é muito trabalho. Ah, tá. Aqui só cerveja. Essa casa aqui tem quantos anos? Tem ideia? Ah, são 60, 70, né? É. Por aí. Tem uns 60, 70 anos. É, por aí. Beleza, seu Chico. Ela é feinha, mas é, como eu disse, tranquila. Tranquila. Beleza. Qual o conselho que o senhor deixa para as pessoas, se uma palavra é boa? Tudo de bom para todo mundo. Saúde, felicidade, tranquilidade, honestidade. E frequentar o bar do Chico. E somos aí. Como é que é? E frequentar o bar do Chico. Isso. E o seu nome, como é que é? Terezinha. Podia ser bar da Terezinha também, né? Podia, né? Mas, sabe que... Ela é mais de idade, daí eu sou mais novo. Você sabe, eu comecei a trabalhar no comércio com 10 anos. Eu tenho 82. 72 anos de comércio. 72 de comércio. O meu pai começou, eu tinha 10 anos. Naquele tempo, o de menor podia trabalhar no comércio. Hoje, o de menor não pode ficar aqui dentro do barcão, né? Mas, naquele tempo, eles compraram o comércio e abriram as portas e nós começamos a trabalhar. Eu, a minha irmã, eu tinha 10 anos, minha irmã tinha 9. E ali... E ali foi? Foi. Daí, fomos pra Curitiba. Eu casei, fui pra Curitiba. Daí, muitos anos, né? Que eu casei já com 20 e poucos anos. Fui pra Curitiba, lá, abri outro barco. E daí... Quando nós casamos, abrimos outro comércio. E daí, viemos pra cá e comecemos com esse aqui. O nosso ramo é esse aqui. Mas eu trabalhei em metalúrgica. Ele trabalhou numa... 35 anos numa firma só. E depois, saí, firma faliu e eu voltei pra cá. E foi um caos que eu fui ver o processo da falida. Guardião tava saindo e eu entrei. Fiquei nove anos e meio. Trabalhando na massa falida. Massa falida? É. Guardião. Ah, entendi. Ele trabalhava numa metalúrgica. E daí, vim pra cá e fui trabalhar na roça. E ela disse, não vai trabalhar na roça. Vamos abrir um boteco. Eu disse, coque. E deu certo. A cara e a coragem. Não, a experiência latinha, ela sabe como é. Eu trabalhei em comércio desde piada mesmo. É, não, vocês dois, olha aí. E se eu morasse aqui, eu vinha todo dia. E tô querendo negociar um boteco. Tá querendo negociar. Vender com tudo. É, por quê? Ah, quer ir pro sítio. Agora quer ir pra roça. Tem uma chata lá. Morar com a minha filha, mas daí eu quero vender tudo. Terreno, casa, estoque, fechado, casa. Tá bom. Muito bem. Precinho do dia. 300 mil por tudo. Terreno, casa e... Negócio pronto, né? Meu Deus. Só chegar e trabalhar. Não tem dívida. Documentadinho em dia. Nem água, nem luz não devemos. Chegou o cartão, nós pagamos. Tá certo. Tudo em dia. Obrigado, eu agradeço a senhora. Parabéns pela trajetória de vida. Que Deus abençoe vocês. Agradeço a você por ter vindo no nosso botequinho. Tudo de bom. Obrigado. E felicidade pra todo mundo. Beleza, eu vou ali fora terminar. Eu quero tirar foto de vocês atrás do balcão, que vai ficar bonito. Olha só, pessoal. Que legal. Pessoal, aqui é o bairro do Chico. Olha só, pessoal. Vamos aqui. Pessoal, vamos junto aqui. Nós vamos fazer um tour aqui, ó. Nós vamos dar uma passada aqui. Eu vou mostrar as casas antigas, a igreja. Vou mostrar tudo que tem aqui. Tá bom, pessoal? Pessoal, vamos junto aqui. Pessoal, tô com o João aqui. Ô, João. O que você vai mostrar pra nós aqui? Nós estamos saindo desse casarão lindo aqui. Bom, o Alto Paraguaçu, você vai ter... Venha praticar dois, três dias. Porque você tem muita coisa, né? Tem a capela, tem as capelinhas, tem a paróquia. Nós vamos agora aqui no moinho. O maquinário funciona até hoje, sabe? Vem participar de fora francesa buscar o senteio deles. E as máquinas são alemãs, são polonesas, de 1920, 1930, por aí, mais ou menos. Esse aqui é o moinho. E um moinho de trigo, né? Gente, isso aqui funcionando... Antigamente era chamado de tafô, não é isso? Não. Eu não sei se... Vamos... Ô, de casa! Olha aqui, gente. Olha isso. Eu digo... Essas máquinas aqui são lá de 1900 e pouco, é isso? Aqui vai estar as datações dela. Vamos lá, gente. 1954, essa... 1954. Aqui... Pessoal, o italiano chama de tafona, tá? Pode ser. O italiano chama de tafona. Deixa eu ver se... Então, em polonês... Ô, vizinho! Brasileiro é moinho. Olha só, gente. Gente, que incrível. Aqui, hoje, ela é fabricada... O trigo, um, dois, e o senteio e milho. O milho e o milho, né? Olha só, gente, que top. Muito bom. Que é o... Uma construção antiga, bem em frente ao museu, né? Bem em frente ao museu e você pode adquirir, comprar aqui o trigo deles, que eu ganho. Qual que é a marca do trigo que eles vendem? Paraguaçu. Paraguaçu. Muito bem. Pessoal, dá uns 130 quilômetros de Rainville. É uma vila que tem no interior aqui, pessoal. Onde a cidade começou antigamente. E, gente, tem coisa aqui que você nunca viu na sua vida. Casas de 1912, centenárias. Tem uma igreja centenária aqui, que é uma das maiores da cultura polonesa. É a maior da cultura polonesa da América Latina. Tem 52 metros de altura. Então, vamos junto aqui, pessoal, mostrando o que sobra disso aqui. Gente, tem muita casa antiga. Tem muito casarão. Tem um museu aqui. Então, pessoal, fica até o final do vídeo que tem muita coisa legal. Nos interiores também, indo aqui, a gente vai mostrar um ponto pra vocês. Assim, gente, é incrível a quantidade de casarões antigos que tem nesse lugar. Tá? Então, é muito comum, tipo, você ver isso que você tá vendo. Nós vamos... Olha lá, a igreja imponente lá atrás, ó. Essa aqui, ó, pessoal. Ó, 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 essa casa aqui. Essa aqui é uma casa à venda. Essa que eu mostrei aqui é uma casarão antigo. Ah, tem uma bodega ali, ó. Vamos ver se depois a gente chega ali pra mostrar um pouquinho pra vocês. Essa que eu mostrei é uma bodega. É... Aí a gente tá perdendo um pouco de casa do outro lado. Eu vou passar e vou voltar. A gente vai voltar na bodega. Você vai observando aí, pessoal, a quantidade dos casarões antigos que tem aqui. Lá a igreja, gente, o tamanho. Pra quem conhece a igreja Catedral de Laje, Catedral de Ocesana, essa aqui é bem maior, tá? E aí você vê que pra esquerda aí já tem um monte de casarão antigo. Um monte de casa bonita. Aqui tem um museu, pessoal. É chamado Casarão Museu. É aberto à visitação. Ele é muito lindo. É esse aqui, ó. Esse aqui. Ele é de 1917, a construção dele. Se salvo engano. Museu da Memória Regional. Tem de tudo aí dentro. Olha, pessoal, o tamanho dessa igreja aqui. Isso é incrível o tamanho dessa igreja. Olha só, pessoal. Então é uma igreja, assim, de uma vila de mais ou menos 1.200 habitantes. Olha aí, pessoal. Ela é muito grande. Ela tá aberta. Vou parar um pouquinho e a gente vai caminhar um pouco ali. Olha aqui, ó. Tem aqui, tem Sociedade Rui Barbosa. Ali embaixo, ó. Olha, gente, é incrível. É incrível o que a gente encontra aqui nessa cidade. São relíquias. Eu acho que isso aqui é muito bom, gente, de você vir visitar. Aqui é a Casa Polaski. Casa Polaski é uma mercearia, é isso? Sim. Mercearia, bodega, banco, né, pessoal? Então é uma coisa, assim, bem incrível isso aqui, ó. Esse da direita aqui que nós estamos vendo. A gente vai voltar do outro lado pra gente mostrar pra vocês. Olha só, pessoal. Olha o tamanho desse casarão aqui. Então aqui é a Vila dos Casarão. Olha aqui, ó. Esse da direita aqui também. O tamanho aqui, ó. Pessoal, aqui tinha tafona, tinha ferraria, tinha... E tudo assim no estilo polaco, no estilo polonês. Aqui, gente, um cemitério, olha. Olha, um cemitério, assim, bem organizado, bem bonito. Eu acho bonito um cemitério bem cuidado numa cidade. Eu acho que é as pessoas que elas estão dando valor aos seus entes queridos. Indo aqui reto. Se você é dessa região, desse lugar aqui, dá um prestígio pro nosso canal aqui. Deixa um comentário aqui no vídeo, que é importante. Até pra você valorizar o nosso canal e valorizar a sua comunidade. Você que é daqui, sabe? É bem importante. Pessoal, aqui o cemitério, como eu falei, tem mais casa pra direita aqui. Mas a gente vai voltar. Ah, a cidade que cuida do cemitério, que mantém o seu cemitério limpo... Ele é túmulo imponente lá, ó. O grande da cúpula era o dono do museu. Ah, o dono do museu é aquele... Então eu vou parar pra me mostrar um pouquinho aqui, gente, ó. Parei o carro aqui e vou mostrando. Tá fechado o cemitério. Pessoal, é essa casa lá, ó. É o dono do museu. Como é que é o nome do dono do museu? Tu lembra o nome? Família Rau. Família Rau. Rau. Olha só, gente. Então o cemitério, bem cuidado. Tá a igreja lá, ó. A gente tem aquela igrejona grandona, bonita. Vamos arrumar aqui. E vamos junto aqui, pessoal, andando. Aí depois a gente vai... Eu vou filmar nos interiores. Tem umas casas aí também que... Gente, que são lindas. Tem umas casas antigas aí no interior que é uma coisa de louco. Então, pessoal, olha só. Aqui, Maraguaçu, Itaiópolis, Santa Catarina. Pessoal, aqui... Olha a esquerda aqui. Aqui, ó, pra vocês verem, ó. Pessoal, olha que bonito que é. Olha lá. Aqui era a bodega, gente. Então, é um lugar, assim, preservado. É uma vila de mais ou menos 1.200 habitantes. Me corrija se eu estiver errado, pessoal daqui. E... E é uma vila de casarões. Muito casarão. A gente vê aqui escrito... Aqui, ó, gente. Eu vou parar pra mostrar pra vocês. A gente vê muito, muito casarão. Igual esse da esquerda que eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Olha só, gente. Olha ali, ó. 1920. A gente viu aí, né, 1912, 1917. Então, pessoal, são muitos lugares antigos. Se você é aqui da comunidade, dá um prestígio pra nós aí. Deixa um comentário no vídeo aqui, é importante. Esquerda a gente vai pro museu. Direita a gente vai voltar. Nós vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui era Paraná. Pra você ter uma ideia. Aqui é Santa Catarina hoje. Mas era Paraná. Pessoal, eu vou dar uma... Eu vou andar e daí eu vou parar na frente da igreja. Que eu vou mostrar dentro da igreja aqui pra vocês. Vamos junto. Aqui tem umas casas antigas, né? Pra frente aqui, né? Tem umas casas antigas aqui. Aqui tem uma escola. Escola básica São João Batista. O ginásio aqui à direita. Olha só, gente. Tem casarão pra tudo quanto é lado aí. Casarão de material, de madeira. Então, tem muita coisa legal aí. Aqui pra nós mostrar pra vocês do canal JJ88. Ó, essa casa da esquerda aqui. Uma casa bonita, ó. De madeira. Com uma fachada de material. Vamos ver? 1942. Então, gente, é uma vila muito bonita. Olha aqui. Essa casa da esquerda aqui. É uma casa de madeira bem bonita também. E vamos junto aí, pessoal. Eu vou... Eu acho que aqui... Aqui nós podemos fazer a volta já, né? Sim, sim. Pessoal, então aqui nós vamos fazer a volta. A gente vai voltar. Vamos mostrar do outro lado da rua. Vamos mostrar a igreja. E vamos mostrar aquela bodega lá atrás. Tá bom? Vamos junto. Olha só, pessoal. Agora você vai cuidando da sua direita aí. E a gente vai mostrar algumas coisas... A gente vai mostrar as coisas da direita agora. Virar um pouquinho. Vamos... Gente, parece que nós voltamos no tempo. Esse museu aqui a gente gravou de manhã. Museu Casarão. Gente do céu. É uma coisa assim. É coisa de louco. Sabe? A igreja esquerda. É coisa de louco assim do que tem nesse museu. Daria pra fazer um filme. Daria pra fazer uma novela de época naquele casarão ali. Tranquilamente. Olha que igreja. Olha o tamanho dessa igreja. Nós vamos parar nessa igreja agora. E a gente vai mostrar. Como eu falei, aqui assim é a igreja... A Escola São João Batista. Olha só, pessoal. Tem umas crianças correndo na frente da igreja ali. Vamos lá. O JJ vai chegar. Vamos chegar aqui. Vamos parar. Vamos parar aqui e vamos mostrar um pouco. Um pouco dessa igreja aqui. Vamos junto aqui, pessoal. Vamos lá. Olha só, pessoal. Aqui é Itaia Alpes. Olha só. Paraguaçu. Muito grande essa igreja. Parece uma igreja europeia. Construída no mesmo modelo das igrejas europeias, na verdade. A gente que via essa igreja na câmera de longe, agora nós estamos mostrando ela de perto. Gente, ela é muito grande. Tem uma criançada brincando aqui. Olha só. Tem a casa de 1920 lá. Aqui tem uma casa antiga aqui na esquina. Ali é um museu. Lá já tem outra. Então, gente, isso aqui para você vir visitar é muito legal. Vamos junto aqui. Vamos subindo. Gente, que igreja bonita, hein? Olha aqui. Deve ter uns 5 metros essa porta aqui. Aqui tem esse chamado hall de entrada. Vamos junto aí, pessoal. Gente, que igreja, hein? Pessoal, você que andou na Europa... Essa aqui é uma igreja no estilo das igrejas europeias, tá? Uma igreja no estilo... No estilo polonês. Gente do céu. Olha. Está valendo a pena esse vídeo. Eu acho que você que está aí no vídeo está ganhando o dia. Tamanho dessa igreja. É uma igreja gigantesca, gente. Ela tem essa parte aqui. Desenho no vidro. Incrível, gente. Incrível mesmo. A santa... É aquela santa da Polônia, que eu não sei o nome. Que é como se fosse... Que é como se fosse uma Maria. Só que uma Maria da Polônia. Né, gente? Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu não sei quantas pessoas cabem nessa igreja, mas é muita gente. Aquela porta lá em cima, gente. Olha lá. É uma porta bem grande. Ah, tem a escada lá do lado. É um caracol. Vou tentar subir lá. Vamos ver se conseguimos ter uma altura. Ó, pessoal. Vamos junto aqui. Com licença, nós vamos chegando aqui. Gente, que linda aqui essa igreja. Pelo amor de Deus. Agora é essa a altura dela. Pessoal, você que visitou a Europa, essa igreja aqui é no nível europeu, tá? E ela tá aqui nessa cidade, Itaiópolis, Santa Catarina. Pelo jeito, assim, pouco visitada ainda. E aqui tá a santa, né? Pessoal, aquela santa da Polônia lá, você que é polonês, deixa um comentário pra nós dizendo qual que é a santa. É a Maria lá da Polônia, tá? Gente, que show de bola. Que coisa mais linda isso aqui. É muito legal, gente. Vamos junto aqui, ó, pessoal. Olha, olha o piso aqui. Ah, que show, gente. Vamos por lá. Por aqui. Gente, Ela tem um detalhe, gente. Na construção, ela é cimento. Eu não lembro. Tem alguns detalhes aí que ela foi feito tudo manual, sabe? Essa igreja. Pessoal, que coisa mais linda aqui. Pessoal, a gente vai subir aqui. O padre, antigamente, subia aqui pra dar o sermão, pro pessoal, dizem, né? Olha só, pela primeira vez eu tô subindo num... Acho que é um púlpito isso aqui. Olha só, pessoal. Se você quer dar uma fala, você vem e fala aqui, ó. Olha só, gente. Realmente é um show. Essa igreja aqui. Acho que você nunca, na sua vida, você viu uma questão, uma perfeição, uma obra-prima, na verdade. Eu vou aproximar aqui pra vocês verem. Esse detalhe aqui, ó. É uma perfeição mesmo. Pessoal, nós vamos descendo aqui. Lá no vidro, né? Vamos descendo aqui. Aqui o confessionário, pessoal, onde a pessoa vem se confessar, né? Ela se confessa aqui. A pessoa se confessa. Acho que aqui dentro é o padre. Por aí. Vamos junto, pessoal. Aqui esse altar. Gente, é muito linda essa igreja. Meu Deus do céu. E esses bancos. Olha o detalhe desses bancos. Vou mostrar pra vocês. É um... É um banco muito bonito. Muito caprichado. Olha só, pessoal. Vamos junto aqui. Vamos sair pra lateral aqui. E você, no canal, vem com a gente. Pessoal, acho que esse vídeo merece que você deixe um joinha. Deixe um like nesse vídeo aí, que é bem importante pra nós. Que ajuda a valorizar o nosso canal. Aqui é uma escada, tá, pessoal? Eu não vou subir porque tem um banner aqui que é de propósito pra não subir. Tá? Mas eu vou mostrar um pouquinho dessa escada aqui, ó. Olha aqui. E aí ela faz o... Faz um caracol. Gente do céu. Que riqueza que é isso aqui. Essa aqui é no... A mezanina. Né? Então, gente, é muito legal. Mais um pouquinho da igreja pra vocês. Gente, isso aqui é um presente pra vocês aí. Que estão assistindo o JJ. Pessoal, nós vamos junto aqui. Vamos saindo aqui. Aqui na comunidade do Paraguaçu. Olha só. Padroeiro Santa Estanislau. Santo Estanislau. Ah, aqui, gente, ó. Aqui fotos, ó. Fotos da época Itaiópolis, ó. Gente, não sei o nome. Esse é um registro... Mais um dos registros históricos do canal JJ88. Você veja bem? Ó. Quando aqui era de terra, ó. Aqui uma mista aérea. Essas casas mais velhas permanecem aqui ainda. É um museu ali. Uma missa. Num navio. Incrível, hein, gente? Imigrantes poloneses que vieram para Itaiópolis. Missa no navio que trouxe. Foto. Anterior é 1915. Apresenta a primeira capela construída em 1896. Localizada-se na frente onde se encontra a igreja. Santo Estanislau. Gente do céu, olha só. Construção da igreja. Construção da igreja. A primeira capela em 1921. Olha só, gente. Veja a importância que a igreja teve na vida das pessoas. Aqui uma foto, uma foto lá de cima, né? Como eu falei para vocês, é um padrão europeu essa igreja aqui. Esse aqui é um padre. Esse aqui é um padre... Esse aqui fundou a igreja. Ah, ele fundou a igreja. João Kominek. Muito bom. Parabéns para esse padre. Que descansa em paz. Muito bem. Padre João nasceu em 1877 na Polônia. Faleceu em 1953. E por aí, gente. Então vamos nessa. Vamos junto. Olha o detalhe da porta, ó, gente. Olha o tamanho desse. Essa dobradiça aqui. Olha que incrível. Olha a altura que é. Mais de 5 metros de altura. Uma porta dessa aqui. Entalhada, gente. Incrível. Pessoal, vamos junto aqui. Olha aqui. Eu vou dar uma caminhada aqui. Botando aquelas flores lá. Só para a gente pegar uma visão lateral da igreja. E para você ter noção da grandiosidade. Olha só. Isso aqui se assemelha, gente. A um pedro de 7 andares. Uma coisa assim, sabe? Você que entende, 60 metros dá quantos andares? Então, gente. Olha só. E aí, a escola usa aqui como pátio para as crianças brincar. Que show de bola, gente. É muito legal aqui. Vou mostrar essa flor para vocês. Pegar uma imagem aqui do lado. Muito importante, gente. Você que está aí do outro lado. Deixar um joinha no vídeo. Se você está aqui, compartilha para os familiares. Para eles verem que o lugar deles está sendo reconhecido. Está sendo famoso. Ofereço essas flores para você que está assistindo esse vídeo até agora. Olha só. E aqui. Gente, que igreja, hein? É incrível, pessoal. Então, nós vamos junto aqui. Pessoal, vamos junto aqui. E aí, hoje, a gente está prestigiando essa comunidade aqui. Estamos fazendo uma homenagem para essa comunidade de Paraguaçu. Uma comunidade dos casarões que tem mais ou menos 1.200 habitantes. A senhora trabalhando ali, gente. Vamos indo. Olha só, pessoal. Olha que bonito que é. Olha o portão aqui, ó. Detalhe desse portão. A senhora ali trabalhando. Não quero atrapalhar ela Olha só Olha só, pessoal Cinco estrelas Ordem Então, pessoal, vamos junto aqui Vamos seguir na nossa jornada Aqui na frente, pessoal, é uma casa paroquial Bem antiga também Pessoal Que show que é isso aqui Pessoal, nós vamos embarcando no carro aqui Vamos seguindo mais um pouco aqui Nessa comunidade Eu vou mostrar, pessoal, um pouco dessa Da direita aqui pra vocês E aí a gente vai A gente vai seguindo a estrada ali Em direção a Papanduva Agradeço o Nene Que trouxe nós aí Já apareceu em uns quantos vídeos Vamos voltar ali na Na armazenha Vamos, vamos ali Olha aqui, pessoal Aqui é uma Um moinho Aqui, ó Olha essa casa da direita aqui Até eu vou passar bem devagar Pra eu mostrar pra vocês Olha a casa Mil novecentos Mil novecentos e vinte e um Essa aqui Olha aqui, ó, pessoal Essa da Essa outra aqui, ó Olha que casa bonita Essa casa amarela Aqui, ó Outra casa bonita também Olha só Outra casa de madeira antiga Gente, tem muita Ó, essa da frente aqui Também é uma casa antiga Então, pra você ver, pessoal Que, ó Essa outra aqui da direita Também é uma casa antiga Uma casa de madeira Então, gente, o que não falta é Coisas antigas aqui nessa cidade Olha só Aqui é a venda Então, pessoal É, pessoal Então, eu vou seguir Eu vou seguir viagem aqui E aí, vamos Nós vamos falar com o dono do bar Daqui a pouco Pra ver se a gente consegue mostrar Em outro vídeo pra vocês Tá, vamos junto aqui Nós vamos seguir na estrada Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88 Aqui é Jaysson Moraes Pessoal, tô aqui em Iracema Itaiópolis Tá bom, pessoal? Então, a gente vai seguindo aqui, ó Pessoal, tem uma Tem uma igreja Aqui é uma igreja Ao ar livre Imagina, uma igreja ao ar livre Essa aqui é uma igreja, tá? Eu não sei se ela é Ucraniana ou polonesa Comente aqui Você que é daqui da Iracema Tem uma vila aqui pra frente Pessoal, nós vamos subir aqui Vamos mostrar Uma igreja ao ar livre Imagina, uma igreja ao ar livre Será que existe? E aqui são estações, ó São aquelas 14 estações Que tem nas igrejas Depois o senhor olha lá JJ88, tá? Nossa, cara Ah, já é seguidor? Então espera aí Olha só, gente E aqui nós vamos mostrar isso aqui, ó Então, aqui deve ser um É... Como é que eu vou dizer, gente? O Padre Reza Missa Ah, aqui o Padre Reza Missa aqui? É, acredito O Padre Reza Missa, tipo um capitel Aqui as fleiras, é isso? Aqui as fleiras Aqui é padre? É convento de padre aqui? Convento? Não Olha os padres que ficam Os padres que cuidam Olha só, gente Olha que bonito esse lugar aqui Aqui é Iracema, tá, pessoal? Iracema e Itaiópolis Santa Catarina Pessoal, vamos junto aqui Vamos subir Ah, sobe por aí? Vai por aqui Ah, tá Esse aqui é um homem muito envergonhado Ele não quer falar, gente Então nós vamos descendo aqui Gente, olha só Pessoal, fica no vídeo Se você nunca viu uma igreja ao ar livre Você vai ver hoje Aqui é uma gruta, né? Senhor de Fátima Muito linda, inclusive Aqui embaixo Oração da Mãe de Jesus Da Virgem Maria e tal Muito lindo, gente Inclusive tem placas aqui da Da De Graças Alcançada Aqui é Se eu não me engano é Salete Ou é Bernadette Uma coisa assim E aqui Na Serra de Fátima Pessoal, nós vamos subindo aqui Que eu vou mostrar pra vocês Tudo que tá Tudo que tem aqui nessa Nessa igreja ao ar livre Não é por aqui É por aqui Vamos junto aqui, pessoal Olha só Então aqui Aqui é uma É uma via sacra Da qual a gente vai subindo A gente faz 14 estações Eu vou parar numa estação Daqui a pouco Pra mostrar pra vocês Esse aqui é um pé do que? Sabe? Não sei Não sei Pode ser uma figueira, né? Olha, gente Não sei o que que é Parece um figo Mas não sei se é Então, pessoal Nós vamos subindo aqui Vamos junto Também com a saúde em dia Hoje caminhamos um monte Lá Paraguaçu Então, pessoal Vou parar nessa aqui Pra mostrar pra vocês É mais uma estação Aqui é a estação Onde Jesus Cai pela primeira vez E aí é o simbolismo dela Olha só Estação Cruz e a imagem Capela Colônia Colorado Pessoal, vamos junto aí Imagina, gente Não sei se você viu Uma capela ao ar livre Aqui tem mais uma estação Jesus Encontra Sua Sua mãe Será que é sua mãe? Me deu uma curiosidade aqui Jesus encontra Sua mãe aflita Vamos junto Você imagina, gente Que a mãe de Jesus passou Eu acho que é É a maior dor Que uma pessoa pode passar Na vida De perder um filho Olha só, gente Simão Sirineu Ajuda a carregar a cruz Ele ajudou Jesus A carregar a cruz Cheiro de uma casca Né? Cedrinho Cedrinho? Olha o vento derrubou Ah Olha ali, gente É um cedrinho Cedrinho caiu Pessoal, então vamos junto aí Conhecer Uma igreja ao ar livre Incrível Pela primeira vez Nós vamos mostrar Nesse canal Uma igreja ao ar livre Fica no vídeo aí, pessoal Que daqui a pouco Nós chegamos Já é aqui em cima É Então beleza Daqui a pouco nós chegamos Eu vou mostrar pra vocês Vamos compartilhar Uma igreja ao ar livre Pensa em uma igreja ao ar livre Nunca vi É pra milhares de pessoas É isso? Isso Aqui tem Eu acho que é Primeiro Primeiro É na Quaresma Existe a Romaria Aqui Tá? Quando ele tem a Romaria Então se ajunta muito Pelegrina Vem aqui Isso é há anos e anos Né? Ah, tipo lá na Sexta-feira Santa A base é de quinhentos ônibus Quinhentos ônibus Em média Que chega Vinte e cinco mil pessoas Gente Então isso aí é É muito bonito Aqui E ali as quaresmeras Tá tudo florida Aqui É coisa fantástica Aqui Você imagina Então fica Cheio de gente Aqui Condicionado Tem Chegamos Jesus é pregado Na cruz Mais uma estação Pessoal Aqui é uma igreja ao ar livre Lá uma cruz Bem grandona Ah, isso aqui é coisa do vento Né? Olha só Pessoal Aqui os bancos Da igreja ao ar livre Confissionário Da que? Ah, os confessionários Ó, pessoal Gente Que show É muito bonito Essa igreja ao ar livre Bem Bem melhor do que eu pensava Sabe? É uma igreja muito Caprichada Vamos aqui, gente Um gramado bonito Aqui Bonita a imagem Eu acho que aqui deve ser a última Né? Que é a Ressurreição de Jesus Porque buscais Entre os mortos Aqueles que está vivo Não está aqui Mas ressuscitou Lembrai-vos De como ele vos disse Quando ainda estava na Galiléia O filho do homem Deve ser entregue Nas mãos dos pecadores Mas ressuscitará No terceiro dia Muito bom, gente Muito bom Essas flores eu ofereço Para você que está até agora No vídeo Pessoal Nossa Muito legal Muito lindo isso aqui Realmente tem uma energia Muito boa Esse lugar aqui Aqui É o lugar Décima quarta estação Jesus é sepultado Quer dizer Então são 15 Jesus José Comprando um lençol Desceu e enrolou No lençol E pôs no túmulo Que fora talhado Na rocha Em seguida Rolou uma pedra Fechando a entrada Do túmulo Maria Madalena E Maria Mãe de José Observavam Onde ele foi posto Isso aqui ele é escrito Em Não sei que língua Que é essa Pode ser Provavelmente Show de bola Pessoal Nossa Muito lindo aqui É realmente É incrível Esse lugar aqui Valeu Valeu muito a pena Se você já veio aqui Comente para nós Que isso aqui O enfeite De tudo isso aqui É as pessoas Pessoal Se vocês estão assistindo Deixa o like nesse vídeo Compartilhe Inscreva aqui Nosso canal Vem com a gente Que aqui é cheio De videoação Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Vai aparecer um link Para você De outro vídeo No nosso sítio da roça É só clicar e assistir Obrigado pela audiência E até a próxima Valeu gente Para quem procurar Entre os mortos Aqueles que estão vivos Valeu Tchau 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 Obrigado.